Odeide, caralho Esperador Na barata, Sense tijdão E o mal de volta E a mão E a mão ... Anger Qual o druk O bnc O bnc Vai morrer ou vai matar? O BC Vem, vem, vem O BC Vai morrer ou vai matar? O BC Vai morrer ou vai matar? Mata ele cara! Isso é norte cara! Então vem que eu mato esse MC da frente porque não é potente pra vir bater defronte Mas cê vai morrer porque rima tem da fonte Se cê joga uma moeda nem assim nasce de monte Mas eu sou eficaz pra matar esse MC que se diz que é maloqueiro Mas cê vai se perder, você é maloqueiro, mas pra mim é o Z Você só é maloqueiro, acha o melhor do que você Mas eu vou te quebrar nessa batida, mostro que a ideia é sempre repetida Que se for repicado que dá papo torto, é com esse for repicado que eu repico teu corpo Mas vim pra te matar esse cara, porque você não manda uma ideia rara Falei de ideia rara, por isso você fala, teu freestyle é mais errado que achar água no deserto do Sahara Seu herói família Falei de ideia, três, dois, um, Rima! Ha! FL sempre vem soltar a voz Vou te mostrar que quando eu rima eu sou a voz Parceira, não adiata cê soltar a voz Eu sou rima fora da lei, que a lei quem faz é voz Então fica calma tio, que eu falo pro seu o que é rima Eu falo pra você, o que que é o Pima? Eu sou tipo vetim, quando eu rimo é corrompido Pelo jeito que eu falo, cês sabem que eu sou bandido Né não tio? Não adianta argumentar, sem olhar pra minha cara E falar que eu vou roubar, que eu pago de bandido Não, não, sou Zona Leste E todos os bandidos que é bandido me conhecem Não tenta mais, cê fala mais Que é Felipe Rima no Tio, sempre é mais eficaz Avisa o docivo, que é sem ladainha Que se eu tocar lata, hoje a parede é minha Quando cê rima, eu vei que cê bate a nave Quando cê rima, vem que cê ramela na base Cê entendeu? Essa é a frase Eu não falei que eu sou quebrada Você viu isso na minha face Você vê isso na minha identidade No DNA, desde quando dois anos de idade Vou te falar, qual que é a sessão Filho de peixe, peixinho é seu filho de ladrão Então baixa a missão Esse é o problema Vim pra roubar, mas hoje eu vou roubar a cena Entendeu? FLP é mais ligeiro Roubando a cena, eu lucro com o meu financeiro Eu encho minha carteira, eu encho a minha mesa E se você quiser, eu trago a sobremesa Cê entendeu? Minha meta é minha mãe ser princesa Não é servir no prato, tem que servir na bandeja Ele falou Até que é filho de bandido Então deixa a ideia que pra mim falou besteira Cê é filho de bandido Eu passei na ferreveira Sou filha de mãe preta e metade faxineira Ei, pra te mostrar que eu sou capaz Que bandido na favela Estudado ganha mais Sabe, não sou bandida Eu vou te explicar Favelado, estudado Não tem como torturar Porque eu faço R.A.P Cê achou que era um fodão Comecei a encarar você E quando eu encarei Não teve alívio Ele viu que era só ele que tinha olho de vidro Ei, mas você nem é que para Se você tem teto Não atira na minha cara Se tem teto de vidro Por isso cê sequela Me chama no terceiro e atire a primeira vez Ai, ai, ai Faz barulho aí, Bateleira da Norte Bate palma, grite, perneia Fica à vontade Sexto, terceiro, direto Virados, três, dois, um Dois votos, FLP Um voto terceiro, FLP para a próxima fase Muito barulho pro Gabs Aí, pra Gabs, rapaziada Perdão Perdão